Já estávamos discutindo, em dezembro do ano passado, a necessidade imperiosa de aprovar essa reforma tributária. Para que a litigiosidade dê espaço à concórdia, ao entendimento, à transparência, à justiça tributária e, mais do que tudo, a que os empresários possam concorrer entre si em igualdade de condições e em busca de mais produtividade para a nossa economia, olhando para o Brasil, olhando para o futuro do Brasil. Muitas vezes eu ouço comentários, a reforma não é perfeita. Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Ela é perfeita porque todo mundo foi ouvido. E ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão. Ela é perfeita também porque ela é humilde e ela reconhece que o processo histórico há de torná-la ainda melhor. Parabéns, deputados e senadores, deputadas e senadoras, pela grande conquista que vocês ofereceram ao Brasil. Obrigado.